Oi, nós estamos na Praia dos Sonhos, uma praia lindíssima que vocês podem ver, é muito bonita também, a Márcia também mostrando lá o que é Márcia, é lá o foco, é o foco, e o que é que acontece, época de guerra, o que é verdade quando está tomando território nessa área. É lá atrás, ó, lá atrás, lá o foco, ó, vamos dentro dessa entrada que está a grande pesca das Países, é, elas entram por aqui dos dois canais, e aí elas são alcançadas aqui dos dois canais, e aí, e aqui, e aqui, e aqui também tem pesca de Países, não tem, 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 tem na Praia dos Sonhos, tem na Pinheira, tá, mas assim, não acontece em todos os dias, não, não, é só a época do ano quando é liberado, parece que semana que vem, começa, a época começa com as Taínas, e tem um período que eles podem pescar, mesmo que você tenha, o Taís não pode pescar, é proibido, é proibido, é proibido, mesmo tendo, porque é só uma época que eles têm pra pescar, e não é, o Márcia, por acaso, não sabe por que que essa praia tem o nome que Praia dos Sonhos, né, e a gente não sabe, e ela não sabe também, mas é, a gente vai tentar pesquisar por que que essa praia, se chama Praia dos Sonhos, com certeza, deve ser uma praia romântica, né, é, ou deve ser uma das primeiras áreas em que, né, porque esses espanhóis e portugueses vieram, ó, pra explorar esse território, acharam bonita, e, de repente, um sonho de achar uma linda terra, uma linda índia, e tem várias cintas aqui do pé, é, olha, gente, que bonito que é, é bonita, bem extensa, né, Márcia? Isso aqui é bem extensa, né? É, eu não sei direito, mas dá mais de 14 quilômetros de praia. Ô, Márcia, quantas praias tem aqui perto, tu lembra do nome das praias que tem? A Praia dos Sonhos, começa pela Praia dos Sonhos, conta do Papagaio, depois vem uma parte que é chamada Mara Bé, primeira praia de cima, praia de baixo, guarda do baú, depois Gamboa, Gamboa, que legal, Gamboa, assim, de liúva, depois ela faz coisas de tuba, de barão, mas, enfim, são essas as praias que tem por aqui, né? A que mais próxima é até o Guarda do Baú. E o Guarda do Baú que eu conheci hoje, fiquei apaixonada, é muito linda, tá bom? Beijo, valeu pras informações!